Fala pessoal, todos bem aí? Guitarra Tonante por aqui e veio para uma geral e para tentar baixar a ação dessas cordas como vocês podem ver está altíssima e essa daqui o braço é colado que eu me lembro as outras eram parafusado posso estar enganado mas não me lembro de ter visto outra com braço colado o que é muito legal mas complica muito para fazer esse ajuste da ação das cordas porque é uma peça só praticamente isso daqui tem que ver se vai tudo soltar em função da falta de uso para poder então desgastar o material de alguma forma para baixar essa ação das cordas até uma medida aceitável a elástica está funcionando Sol de meio Roda ponte E o legal desse sistema de chaves é que você consegue ligar braço e ponte por exemplo igual a telecaster Dois, três juntos Então desmontar, limpar, aguardar o Cleide trazer as cordas e partimos daí realmente ainda pensando como que eu vou reduzir a ação das cordas nessa daqui Então se você gostou e quer acompanhar esse processo Não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo Tchau E aí Obrigado.